Gessian, categoria até 90 quilos, tá valendo. Que diferença de envergadura dos dois atletas, hein? Minha nossa senhora! Peraí, 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 peraí. Tá pensando o quê? Tempo. Essa ficou agora uma dúvida na minha cabeça. Pra mim, a luta já tinha acabado. O árbitro deixou continuar e o ground and pound foram golpes ilegais para o MMA Amador, meu amigo Edson. Vão voltar a luta? Não, 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 não E aí